Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje sobre a aprovação da proposta que limita o teto dos gastos públicos. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva traz as informações para a gente. Paulo Lassalva, que está em frente ao Ministério da Fazenda. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou a aprovação da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Disse que ela foi aprovada dentro do cronograma previsto no Congresso Nacional e que agora se abre um espaço para o governo apresentar novas medidas econômicas. Meirelles confirmou que essas novas medidas econômicas devem ser divulgadas pelo governo ainda nesta semana. A proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos foi aprovada em segundo turno no Senado pelo placar de 53 votos favoráveis e 16 contrários. Como não houve nenhuma alteração em relação ao texto original aprovado em dois turnos na Câmara e agora em dois turnos no Senado, a proposta segue para a promulgação em uma sessão do Congresso Nacional que está marcada para esta quinta-feira. O ponto principal da proposta é estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, a partir da ideia de que o governo não pode gastar mais do que arrecada. E qual foi o mecanismo que foi encontrado para isso? O aumento dos gastos em um ano terá como limite a inflação do ano anterior. Para 2017, essa correção da inflação vai utilizar o índice de 7,2%, que é o índice previsto no orçamento do ano que vem. Para 2018 em diante, esse índice vai ser calculado nos últimos 12 meses encerrados em junho de cada ano, que é quando o governo federal elabora a proposta orçamentária e submete ao Congresso Nacional. Lembrando que os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, tendem a se submeter ao teto. Se algum órgão ou poder em um ano descumprir o teto, no ano seguinte ele tem restrições, como, por exemplo, não fazer novas contratações e nem conceder reajustes até que o teto volte a ser cumprido. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Paulo Lacell, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. A confiança do empresário no futuro aumentou 4,9% em novembro na comparação com o mês anterior, alcançando mais de 86 pontos. É a maior pontuação desde fevereiro de 2015. A pesquisa é da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. Segundo a federação, o grau de incertezas diminuiu nos últimos meses e isso mostra que o país está adquirindo condições de governabilidade. Reescrever a história da própria vida. É assim para muitas pessoas que hoje estão cumprindo pena nas unidades prisionais e sócio-educativas espalhadas pelo país e que estão fazendo as provas do Enem hoje e amanhã. A gente vai conhecer agora a jornada de uma dessas pessoas que, após conseguir uma boa nota no Enem, entrou para a faculdade e está prestes a começar a escrever uma nova história. Uma chance de mudar de vida. É o que Rafael queria quando decidiu fazer a prova do Enem. E não foi fácil. Condenado a 16 anos de prisão, ele tinha apenas o ensino fundamental. Cursou o ensino médio e passou a estudar quatro horas por dia para se preparar para as provas. Peguei as horas vagas e estudei bastante porque tem que estudar, senão não passa. Com a nota do Enem, Rafael conseguiu uma vaga no curso de administração. Hoje o brasiliense está no regime semi-aberto. Pode sair da cadeia para trabalhar, estudar e sonhar com um futuro melhor. Foi uma mudança e está sendo, né? Para uma melhora na vida, né? Conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro e ter uma ocupação. Desde 2011, o Enem é aplicado no sistema prisional. Mais de 190 mil pessoas presas já participaram das provas. Neste ano, são mais de 54 mil inscritos. O número é 19% mais alto do que na edição de 2015. A prova será aplicada em 1.290 unidades prisionais e socioeducativas do Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade tem regras iguais à do Enem regular. São dois dias de prova e o mesmo tempo para resolver as questões e fazer a redação. Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova, garante que o grau de dificuldade é o mesmo. Quem obtém boa nota pode concorrer a uma vaga no Ensino Superior pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, ou conquistar uma bolsa de estudo em universidades particulares com o programa Universidade para Todos. Com o Enem, também é possível conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. A educação é um pilar fundamental para esse processo. A gente acredita que o processo de reintegração tem vários pilares. A educação é um dos principais atrelada ao trabalho, a processo de cultura, de esporte. Tudo isso levar com que a pessoa refaça e se ressignifique enquanto pessoa. A pessoa tem que ter oportunidade e procurar mudar de vida, né? Porque se não vai viver só no sistema penitenciário, ninguém quer isso na vida, né? Erradicar o trabalho escravo em todo o país. Esse é o objetivo do pacto assinado nesta terça-feira por 15 estados, o Distrito Federal e a Secretaria de Direitos Humanos. Confira na reportagem de Wab Khalil. Mais de um século se passou. A Lei Áurea acabou com senzalas e correntes. Mas há muito o que fazer. Homens e mulheres ainda vivem em situações desumanas. Sofrem ameaça de morte. Passam por agressões físicas. Moram em alojamentos, sem higiene e trabalham em locais que ignoram a legislação trabalhista. O mercado mundial do trabalho escravo ainda movimenta 50 bilhões de dólares anualmente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em todo o mundo mais de 20 milhões de pessoas vivem em situação análoga à escravidão. No Brasil, desde 1995, 50 mil pessoas foram libertadas em mais de 2 mil operações do Ministério do Trabalho e Emprego. A meta da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal é erradicar o trabalho escravo em todo o país. O Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo no país foi assinado por 15 estados, o Distrito Federal e a Secretaria de Direitos Humanos. A cerimônia contou com a presença da presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan. A secretária falou da importância da assinatura deste acordo para o país. Eles assumiram o compromisso público, aderindo ao pacto, já até final de 2017, construírem essa política. E da nossa parte, União, o nosso compromisso é renovar o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e mais do que isso, é criar um observatório para o monitoramento dessas violações. O repórter NBR fica por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite em uma nova edição. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música